Bem, minha gente, o dia está chegando. Meu povo querido, as eleições estão aí. Área de segurança, proposta do Galo. Se eleito for, no que comece os trabalhos na Assembleia Legislativa, exigir a abertura de novos concursos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Trazermos mais homens e mulheres para fazer o quê? Cuidar da sociedade. Abrir novos empregos. Na Polícia Militar, a área burocrática, para você, trabalhador. Na Polícia Civil, a área burocrática vai para você, trabalhador. Com isso, mais empregos, mais segurança nas ruas da cidade. A área de segurança precisa do quê? De polícia nas ruas. Já. Galo 19222. Galo 19222.